da Fundação Cultural, eu saludo o nosso prefeito municipal, doutor Mozilla Douti, em seu nome toda a equipe de secretários, diretores, coordenadores, funcionários da administração pública. Ao saudar os funcionários da PEG, representando aqui os incentivadores, saludo todas as empresas participantes do projeto, a equipe de engenheiros e arquitetos, saludo a comunidade em geral. Gostaria de fazer uma menção e dizer, prefeito Mozilla, que a sua ousadia em 2005, na aquisição desses prédios e deste imóvel, foi fundamental para que nós pudéssemos aprovar o projeto pela Lei do Lanê, projeto desse que possibilita a captação de recursos através de remuncia fiscal em Brasília. Somente com a decisão da Escritura, o Ministério da Agricultura aprovaria o projeto. O projeto esse que já estava realizado desde 1998, já havia sido encaminhado por administrações anteriores, mas o fundamental que era a aquisição dos prédios, o senhor, a sua vice-presidenta, dona Rose, teve a ousadia de fazer essa decisão e, graças a este fato, nós hoje estamos aqui comemorando, com muita satisfação, a entrega dessa primeira e segunda etapa desta obra. Obrigada, prefeito. Sinto-me muitíssimo honrado, honrada por ter coordenado o projeto de revitalização do Centro Histórico de Águia do Sul. Nossa equipe está emocionada, pois como agentes construtores da história, hoje todos nós aqui presentes estamos escrevendo mais um capítulo da nossa história, da preservação do nosso patrimônio histórico arquitetônico. Procurar desvendar o passado a partir do presente é, sem sombra de dúvidas, preparar o futuro para os nossos jovens. Sem o conhecimento do passado, estamos fadados a não compreender o nosso presente e tão pouco valorizar a nossa história de lutas, desafios e conquistas dos que nos antecederam. Os espaços, as praças, este prédio, são referências para que possamos adaptar experiências sociais das mais diversas. A história da lei perroviária, este prédio resiste ao tempo, quase que com um apelo para que, neste mundo acelerado, nós procurássemos um tempo que já não mais existe, um tempo prodigiosamente mais consciente para ver o trem passar. A estrada da memória, na qual todos nós trilhamos, precisa ter os olhos e o coração voltado à preservação e o respeito ao nosso patrimônio, seja ele material ou imaterial. As parcerias aqui reunidas, para que este tão grande e sonhado projeto acontecesse, são a reafirmação de que nem tudo foi subjugado a um esquecimento. O que vemos hoje, aqui, é uma projeção de vários termos de ocupação, o qual abrigará a Biblioteca Pública Municipal de Barbosa, a revitalização deste espaço como centro histórico de Jardim do Sul é a união do desejo com a realização. Tudo isso só foi possível de ser realizado graças a um grande grupo de pessoas. A administração pública municipal e as suas secretarias, a valorosa equipe da construção cultural, os arquitetos que idealizaram o projeto e aos que acompanharam e ainda acompanham as obras, o Ministério da Cultura, o IFAM, as empresas incentivadoras, VEG, Zanotti S.A., Metalúrgica Trave Limitada, Duas Rodas Industrial Limitada e Minas Servidoras de Petróleo. As pessoas físicas que abraçaram esta causa, o senhor André César da Silva, o senhor Décio da Silva, o senhor Douglas Conrado Stani, o senhor Evo João da Silva, o senhor Luiz Albert Tivicen, o senhor Luiz Gustavo Lenzin, o senhor Mancir Rogério Sentes, o senhor Reinaldo Soura Jr., o senhor Ricardo Barthes, o senhor Ronaldo Klitsch, o senhor Sérgio Sparks, o senhor Sinésio Tenzin. Obrigado. Obrigado.